Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 25 ideias para vocês conseguirem fazer uma festa com tema de boteco em casa. É uma festa para adulto e tem bastante comidinha assim de boteco que eu separei para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e também de me dizer aqui nos comentários quais são os outros temas que vocês gostariam de ver por aqui. E aí 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 E aí